Tem dois caminhos, presta muita atenção nisso, dois, um, dois, dois caminhos que você pode escolher para emagrecer na menopausa. Um caminho é o que eu estou falando agora para vocês. Aí tem o caminho que você busca, porque não te deram opção, e tem o caminho para aquelas que querem o caminho fácil, acreditando que vão funcionar tudo. Qual o caminho? Eu chamo esse caminho, um é definitivo, um é temporário. Eu tenho o caminho de emagrecer, puxa, você que está aqui assistindo, atenta, acreditando, vamos até o final juntas, até terminar toda essa temporada de lives, até chegar no evento emagrecendo na menopausa, então você decidiu o quê? Um caminho, emagrecer. Ah, mentora, eu quero esse caminho, e emagrecer é emagrecer saudável, ou seja, sem recuperar, sem efeito de sanfona. Ah, mentora, esse caminho é longo? Não é, não. Depende do quantos passos você dá, depende da tua jornada, depende de onde você quer chegar. E o outro caminho, mentora, o qual é? É um caminho que eu sempre venho falando para você. E até quem busca esse caminho, se ela quer só esse caminho, talvez aqui seja o lugar errado para ela estar. Que é a que quer ser emagrecida. A mentora que quer ser emagrecida, o que é que ela quer? Entra na live para pedir o que eu como? Eu não sei o que ela come, eu não sei nem o que eu como. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender o que orna com o meu novo metabolismo. Ela quer remédio, ela quer a pirula mágica, ela quer que pesque o peixe para ela, ela quer ser emagrecida. Então, essa, você pode até ser uma ex-mentora. Eu queria, agora eu decidi que eu não quero mais ser emagrecida, que eu quero emagrecer. Então, quem continua com o mindset de eu quero ser emagrecida, eu quero que seja fácil, eu falei no começo, eu vou repetir, o sucesso é mediante o quanto mais eu me dedico. Você quer ter sucesso? Sucesso na saúde? E se você tem sucesso na saúde, o resto flui? Tudo flui. Sucesso na família, sucesso nos relacionamentos, sucesso nos negócios, no teu trabalho, em tudo. Sucesso no teu espiritual. Mas você quer ter sucesso acreditando que você vai fazer? Esse pouquinho não tem. Quem te propõe isso? Olha, faz só isso, que você vai ter todo o sucesso do mundo. Você está torrando, seja o teu dinheiro que você está investindo, e está torrando o teu tempo. Não tem. Esse é o caminho do ser emagrecida. A ser emagrecida, ela, como dizia minha avó, ela se ilude. Incrível isso, né? Ela se ilude, ela quer uma coisa, e ela encontra quem quer propor essa coisa para ela. E se já é difícil antes da menopausa, no antigo metabolismo, imagina no novo metabolismo agora. E sem falar, rainha, quem está preparado para a fase da mulher? Quem encara? Quem encara a nossa fase? Quem fala, eu te ajudo, eu sei que você consegue, eu sei que você tem resultado? Se tem as rainhas que inspiram, com certeza estão aqui. Coloca aí o quanto que elas conseguiram, porque elas escolheram o caminho, que eu já dei até uma época esse caminho. Qual é o caminho? Mentora, um caminho verde. Então, elas decidiram emagrecer. Então, mentora, eu sei que tem um trajeto, eu sei que tem uma jornada, mas eu sei que eu consigo, porque eu tomei essa decisão, sim. Então, tem dois caminhos. E agora, quando eu te mostro que tem dois, o que eu quero agora, você que está aqui? Que decisão você toma? Porque tudo começa por uma decisão. Você está aqui comigo, entrou, colocou a hashtag, ninguém me segura? Não importa, você pode até, se você ainda não está comigo, você pode até, mentora, eu vou virar esse ano, gordinha, barrigudinha, no ciclo da ruína da menopausa, que eu venho falando para vocês, toda mal, está bom, mas vai ser até o último ano. Porque as rainhas e alunas, ou as rainhas que tomaram uma decisão, meses antes, já vão virar um ano diferente, mas nunca é tarde para você, que está começando agora, que de repente nunca me viu. Nunca me viu. Por isso que eu me apresento sempre para você. Então, você fala, mentora, então, eu desci, eu decidi agora, eu vou virar esse jogo, eu te falo, e olhando no seu olho, que eu não estou aqui para te vender nenhuma mágica, nenhuma pílula mágica. Eu estou aqui para te falar de resultado. resultado, resultado, rainha, que é possível. Não é só o nem o meu. Todas as minhas alunas, se você entrar em todas as redes sociais, tem depoimentos para te inspirar, de rainhas que em algum momento estavam aí, se você está começando agora a sua jornada, mas elas escolheram, elas decidiram emagrecer. O que é isso, mentora, emagrecer? É eu trazer para mim a responsabilidade. Eu estou para apoiar, para ajudar, as rainhas que inspiram estão para apoiar, para ajudar, mas não para carregar nas costas. Carregar nas costas é para quem quer ser emagrecida. Ah, me carrega aí nas tuas costas. Não tem. E quem te falar, vem que eu te carrego nas costas. Vai estar mentindo para você, porque você tem pernas e você tem que aprender a caminhar com as tuas próprias pernas para você dar passos firmes, sólidos e chegar aonde você quiser chegar, rainha. É o caminho que agora você tem que escolher e depende de você.